Piscou, gravou, partiu, casa tomar café, né cara, que esse é o que resta agora, é tomar café e deu, né cara, que tudo fechado, nada funcionando, vai dar um rolezinho na banda aí, o tempo não tá ajudando, cara, aqui tem um solzinho, mas na verdade, um vento forte aqui na estrada tá bucha, e essas nuvens pra chuva aí, logo lá na serra, né, logo lá na serra, onde o cara gosta de ir, aí pegar chuva, não rende, aí não era, Uma bandinha aqui por aqui, já fiz uns, uns quatro videozinhos Ai, ai, eu me canso a mais andar dentro da cidade que... Ai, eu esticando e os homens no outro lado, pô, codinho, tô azarado pros homens de uma mente E até me perdi o que que eu tava falando agora Daí, nem sei, cara, vou ter que trocar de assunto que agora a memória cafundiu aqui Tá bom, dei uma bandinha aí, já conheci mais um parceiro aí de todos aí que... Pra nós marcar mais um, marcar uns rolê aí lá na serra, diz que gosta de ir Claro que tem uma Cavajac 14R, né, cara, daí o bagulho fica meio difícil pro Cabiroto, né, cara, mas... Mas vamos ver, né, cara, não me entreguei pra Rayabusa, que é 1.3, então pra 1.4 não dá muita diferença Mas eu sei que nas reta não tem condições, né, cara, mas eu vou mudar ali nas corras, não dá nada Pau, pega Tu vem de acabar, é porque acabou, ah não, é porque a bateria acabou, né, brisada, como vocês sabem Tá, mas tu vai... Tem uma raiva, os caras tão vindo já devagar E do nada eles pisam no freio Ah, daí é foda Da, daí é um, segundo... Tem uma raiva... Tem uma raiva mais cara Tem a raiva... Tem uma raiva, né, tu vai ficar muito mais conscientudo Saíra... Tem uma raiva, né, afirmou o preço? É... Tem uma... É um lugarzinho bem tri aqui, quero ver se tira umas fotos, de um mini túnelzinho aqui, que aqui fica umas fotinho louca, cara. Quê era que é ver? Quê era que é ver? Ela quer ir pra trás Timético, nóis Seu bandi louco Vê se não ficou a ponteira do capeta Ah, ficou trica E vai dar uma fotinho legal Vocês? Vocês vêm com nós, né, cara? Vocês são do capiroto E o capiroto pra tirar foto É o diabo chupando manga, cara Olha aí a visão Tem que fazer um reverso aqui Fazer um reverso, por quê? Não, é foto, cara É, de certo vocês estão enxergando Nós aqui, né? Vídeozinho pro Tik Tok, né, gurizada? Vou rapidinho Tchimético, nóis Tô dito Tô dito Tô dito que eu tô atrapalhando aqui Mas que tanto movimento nessa Nessa laia, cara Não, a vila é aqui A primeira ali Pra tu subir na BR É, daí tu vai na BR A vila é a primeira aqui Pega a 101 aqui Primeira vilinha Tem muito afogado das ideias Tô dito que é o movimento Onde é que se asplraga-te um vinh? Tô dito que eu tô atrapalhando aqui Tô dito que eu tô atrapalhando aqui Tchê, bagulho, barulho, 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 barulho Mas essa bateria hoje tá durando, cara Cinco vídeos, acho que eu fiz Ah, esse posto aqui pode ficar aberto, eu também só posto. Ah, carniça, ai de uma vez, mundiça. Uuuuh, a pirotas aí fica meio doido. Uuuuh, tchau, mandei fazer essa rua aqui pra mim, amagurijado, bora mais coisinha que agora só falta mandar asfaltar. É a intenção, é nóis seu bandi louco, até o próximo vídeo aí, aquele abraço, fui!